Um dia por força do destino Deixei esta cidade em busca de novos horizontes Está fazendo muitos anos, mas parece que foi ontem Imperatriz, cidade do meu coração Hoje estou aqui de volta pra cantar você nesta canção Imperatriz, cidade do meu coração Hoje estou aqui de volta pra cantar você nesta canção Deixei alguém à minha espera, tantos anos se passaram Sem eu dar notícias minhas Aquela minha namorada parece mentira Hoje está casada Imperatriz, cidade do meu coração Hoje estou aqui de volta pra cantar você nesta canção Imperatriz, cidade do meu coração Hoje estou aqui de volta pra cantar você nesta canção Distante da minha cidade Hoje sinto saudades dos amigos de infância Mas sei que um dia voltarei Mas sei que um dia voltarei Assim recordarei os bons tempos de crianças Imperatriz, cidade do meu coração Hoje estou aqui de volta pra cantar você nesta canção Imperatriz, cidade do meu coração Imperatriz, cidade do meu coração Hoje estou aqui de volta pra cantar você nesta canção Imperatriz, cidade do meu coração Hoje estou aqui de volta pra cantar você nesta canção Primeiro Roberto Carlos gravou o Calhambéca Depois chegaram Almir Rogério com o seu Fuscão Preto Bartu Galeno com o seu Carhotel E agora eu acabo de chegar com o meu Pois é Foi muito difícil mas finalmente eu encontrei Uma garota pra comigo passear no meu Pois é Estávamos felizes por aí a passear De repente a giringonça começava a pipar Pedi para a garota deste empurrar o Pois é E a turma que passava ainda gritava Pois é, pois é mesmo! Saímos de casa para uma pescaria No início da viagem explodiu a bateria Pois é, começou a radear Entupiu o carburador Ragou o estofamento E travou o seu motor Caiu os paralamas Quebrou o freio de mão Travou o seu volante Ainda por cima a gozação Esta é a minha história No início da minha carreira de cantor Ao sair de um show Conheci uma garota Marcamos o encontro Sem saber que iria passar Um tremendo deixado Aí vai eu com o meu Pois é De repente começou a radear Travou o motor Rasgou o estofamento Furou os quatro pneus de uma só vez Quebrou o escapamento Caiu os paralamas Quebrou o freio de mão E foi aquela confusão E ainda por cima a gozação E a turma que passava Ainda gritava Pois é, pois é mesmo! Minha vida mudou de repente Desde o dia em que você partiu Eu fiquei padecendo sozinho No meu quarto pequeno e tão frio Sinto falta do teu corpo meigo Sinto falta dos beijos de amor No inverno você me aquecia Eu dormia com o teu calor Eu dormia com o teu calor Até a turma mudou de repente Vão à praia sem me convidar Com a praia sem me convidar Nunca mais com a moto eu saí Pela estrada de Santos a voar Sinto falta do teu coração Sinto falta do teu corpo meigo Sinto falta dos beijos de amor No inverno você me aquecia Eu dormia com o teu calor Vou perdendo minha juventude Só não tenho a razão de esperar Por aquela que eu me convidar Por aquela que eu tanto amei E com outra ela vai se casar Sinto falta do teu corpo meigo Sinto falta dos beijos de amor No inverno você me aquecia Eu dormia com o teu calor No inverno você me aquecia Eu dormia com o teu calor No inverno você me aquecia Eu dormia com o teu calor Ouvindo meus discos sendo divulgados Em todos os estados da nossa nação Sinto a minha alma tão emocionada Que tá favorada no meu coração Muito obrigado aos que me ajudaram E me colocaram nesta posição Neste momento minha boa gente Vai humildemente minha gratidão Mas no começo fui muito atacado Desesperançado e humilhado até Nunca esperava meus versos quebrados Ser elogiados como hoje é E com o apoio desta gente amada Senti reforçada a minha grande fé E sobre as pedras que foram caindo Eu tropecei sorrindo e caí de pé Nada receio não tem um motivo Meu objetivo nada se desfaz Vou caminhando não me preocupo Com as ondas dos grupos dos tais leva e traz São os que vivem de modo imperfeito E acham defeitos no que a gente faz Mas a maldade não me atrapalha Pois ganho a batalha com as armas da paz Aceite ouvinte minha homenagem Da simples mensagem que hoje compus E os sofredores do mundo espalhados Suportem calado o peso da cruz E o Brasil tão grande e amado Seja iluminado com divina luz Neste universo a fé permaneça E o mundo adormeça na paz de Jesus As minhas coisas que outrora foram tristes Agora existem de alegria para mim Meu violão Suas cordas eu troquei Pra cantar minhas canções Que eu fiz para o meu bem E o meu casado Que havia desbotado Hoje ele está guardado Esperando por alguém Até meu carro Que perdeu velocidade Pela cidade Hoje vive a correr E o meu casado E o telefone Que vivia sempre mudo Hoje ele sabe tudo A respeito de você E o meu relógio E o meu relógio Novamente trabalhou Marcando as horas felizes Que eu passo com meu amor Marcando as horas felizes Que eu passo com meu amor Marcando as horas felizes E o meu barco E o meu barco da feira Caralho Garçom venha depressa Minha mesa Não me pergunte Quanto tenho pra gastar Se não tem chivas Traga trulis ou cerveja O que eu quero É poder desabafar Pode deixar a toalha e o cinzeiro Não afaste as cadeiras, por favor Porque hoje não vou virar a mesa O que eu quero é curtir meu de sabor Traga a bebida nesta mesa E não repare porque estou desesperado Para não esquecer as despesas Deixo contigo um cheque ouro vacinado Não tenha medo, vou pagar toda a despesa Não me censure se a outra não paguei Incluar tudo porque hoje vou pagar Inclusive as cadeiras que quebrei Não é preciso acender o florescente Pode deixar a luz negra mesmo acesa Porque se ela estiver entre os presentes Ela não vai perceber minha tristeza Traga a bebida nesta mesa E não repare porque estou desesperado Para não esquecer as despesas Deixo contigo um cheque ouro vacinado De aquele disco da vitrola Coloque um do trio para a datura Só não coloque o inferno da vida Para não aumentar minha matura Para não aumentar minha matura De que vale ser bonito e ter dinheiro Se a mulher que eu amo não me quer Nem que eu escore a contar do cheque ouro O que eu quero é conseguir esta mulher Traga a bebida nesta mesa E não repare porque estou desesperado Para não esquecer as despesas Deixo contigo um cheque ouro vacinado Preciso tão Tanto falar contigo Mas não consigo te encontrar Preciso tanto dizer a verdade Da minha saudade Eu quero falar Já não suporto esta solidão O meu coração não vai aguentar Preciso agora encontrar contigo Pois o meu castigo é te amar Preciso agora encontrar contigo Preciso agora encontrar contigo Pois o meu castigo é te amar Sei que você já foi a minha amada Doce namorada de um amor sem fim Agora segue seu caminho errado Como outro ao seu lado Mas pensando em mim Preciso tanto falar contigo Mas não consigo te encontrar Mas não consigo te encontrar Preciso tanto dizer a verdade Da minha saudade Eu quero falar Já não suporto esta solidão O meu coração não vai aguentar Preciso agora encontrar contigo Pois o meu castigo é te amar Preciso agora Preciso agora encontrar contigo Eu quero falar contigo Eu quero falar contigo Eu quero falar contigo Pois o meu castigo é te amar Eu jamais pensei que fosse amar alguém fingido Até me apaixonei e ela só quis brincar comigo Eu amei demais e entreguei a ela o meu coração Ela foi embora e eu fiquei tão triste nesta solidão Ela foi embora e eu fiquei tão triste nesta solidão Sozinho em minha cama vivo a recordar De tudo até meu telefone sentindo sua falta Está mudo, ela foi embora mais um outro alguém Hei de encontrar Vamos ser felizes, quero ser amado e também amar Vamos ser felizes, quero ser amado e também amar Garotinha linda, ore para mim Se tu me despreza, será o meu fim Não sei como cabe em um coração Tanto desprezo, tanta maldade, tanta ingratidão Garotinha linda, você me maltratou Em meu coração, cicatriz ficou Mas se tu voltares, te darei perdão E nós dois juntos E nós dois juntinhos, cantarei baixinho esta canção Os teus cabelos, tua boca linda O teu desprezo, que maldade é infinda Sentirá remorso Se um dia me perder De tanto sofrer Um dia este amor poderá morrer De tanto sofrer Um dia este amor poderá morrer Os teus cabelos, tua boca linda O teu desprezo, que maldade é infinda Sentirá remorso Sentirá remorso Se um dia me perder De tanto sofrer Um dia este amor poderá morrer De tanto sofrer Um dia este amor poderá morrer Viva o amor, coisa linda Que toma conta de mim Vou enfeitar minha rua Com rosas no meu jardim Vamos avante, Brasil A minha pátria querida Onde existe o amor Tem alegria na vida Tenha o amor do trabalho Tenha o amor do seu lar É o fruto da esperança Viva o amor, vou cantar Tenha o amor do trabalho Tenha o amor do seu lar É o fruto da esperança É o fruto da esperança Viva o amor, vou cantar Viva o amor, coisa linda Tenha o amor, coisa linda Que toma conta de mim Vou enfeitar minha rua Com rosas no meu jardim Vamos avante, Brasil A minha pátria querida Onde existe o amor Tem alegria na vida Tenha o amor do trabalho Tenha o amor do seu lar É o fruto da esperança Viva o amor, vou cantar Tenha o amor do trabalho Tenha o amor do seu lar É o fruto da esperança Viva o amor, vou cantar A minhaää Tchau Goal Ces fique Tchau 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 Aqui onde moro está chovendo Onde ela mora se chove não sei Recordo distante momentos felizes Que junto contigo querida parceira A chuva caindo em toda cidade Grandes edifícios no centro onde moro A chuva me trouxe tristeza e saudade Da mesma amargura que canto e choro Aqui sei que chove e talvez também chova Naquela cidade onde nos amamos Se a chuva for triste vou onde moro São prantos do amor que não realizamos São prantos do amor que não realizamos Hoje quando cai a chuva sinto sua presença Até mesmo minhas lágrimas misturam-se com os pingos desta chuva Aí então a tristeza parece não ter mais fio Aqui sei que chove e talvez também chova Naquela cidade onde nos amamos Se a chuva for triste vou onde moro São prantos do amor que não realizamos São prantos do amor que não realizamos A minha esposa não pode saber Que estou amando outro alguém loucamente Porque sou amado um bar construído E temos um filho pedaço da gente O lar é meu tudo tesouro divino Mas o meu coração foi leviano ao sentir Um novo perfume ele foi se entregando Agora precisa e não pode fugir Agora a criança e a mãe que deu vida É embora culpada de um erro que fiz Sou aquele amante que ama chorando Sou aquele pai que sofrendo é feliz Mas o destino seguiu seu traçado E deu-me com a outra um filho também Dois grandes amores, dois filhos queridos Eu tenho dois filhos, dois filhos, dois filhos Eu tenho dois filhos, dois filhos, dois filhos Mas não sou ninguém Eu tenho dois filhos, dois filhos, dois filhos, dois filhos Sou aquele amante que ama chorando Sou aquele pai que sofrendo é feliz Eu tenho dois filhos, dois filhos, dois filhos Amém.